Oi meninas, bom dia! Ontem eu comecei a gravar esse vídeo aqui pra vocês, mas aí o vizinho botou o som e eu não pude continuar a gravação pelos direitos autorais que dá, né? No vídeo. Então nós vamos começar daqui, vou explicar direitinho, tá? E vamos lá na nossa próxima aula. Olha, eu peguei um vidro, aí eu marquei com um marcador de rolinho, aquele rolinho, eu marquei com essa textura, mas pode fazer sem textura também, tá? Tá? Cortei com esse cortador aqui redondo, mas quem não tiver, eu uso uma tampa de panela pra ficar redondo, dá na mesma coisa, tá gente? Então vamos lá. Cortamos, colamos aqui, tá? Direitinho. Aí eu fiz algumas tulipas, olha, algumas tulipas, tá? E eu vou ensinar essas tulipas agora pra vocês. Vocês vão pegar mais ou menos 14 gramas. Vamos, pra cada tulipa eu fiz várias, tá? 14 gramas de massa, você faz uma coxinha, aperta, aí você vai cortar, vai cortar, vai, ó, dar a forma da tulipa, tá vendo? E vai marcar aqui embaixo, um, dois, três, vocês vão fazer várias tulipas neste formato, tá bom, gente? Vamos reservar, aí o que que vocês vão fazer também? Fiz várias florzinhas dessa aqui, Como que você faz essa florzinha? Eu pego aqui a massa branca, você vai abrir a massa vermelha, ou qualquer cor que você quiser, e o fundo você sempre usa branca, tá? Você vai pegar um cortador de flor, neste formato, ou esse injetor, quem não tiver esse injetor, vê um cortador de flor que tem já essa florzinha aqui, ó, tá? Ainda é a mesma. Você vai cortar uma vermelha, aí você vai na massa branca, bota, aí você tira, ficou de duas cores, tá vendo? Aí você pega aqui, ó, a branca de trás puxa pra cima, a branca de trás puxa, a branca de trás puxa, aí fica uma beiradinha, tá vendo? A branca de trás puxa, a branca de trás puxa, aí você pega o boleador, bota a parte principal pra cima, boleia, bota a parte de trás pra cima, boleia, bota aqui de novo, boleia no meio, e a flor está pronta. Aí vocês vão fazer várias dessa, tá? Ensinei a tulipa, ensinei a flor, o laço. Eu fiz o laço aqui, olha, tá vendo? Eu tenho o cortador de laço, mas quem não tiver o cortador de laço, pode usar, fazer do seu jeito, ou se não, usar molde, tá? Que dá na mesma. Ou faz o lacinho assim, olha, abre a massa, quem não tiver o cortador de laços, abre a massa, e aí vocês cortem. Dois losangos, dois retângulos, né? Quer dizer, vocês vão franzir aqui, vão franzir aqui, vão colar aqui, mesma coisa com o outro, franzir aqui, franzir aqui, colar, vamos colar um aqui, aí a gente pega uma tirinha da mesma cor, bota aqui no meio, e ficou o lacinho. Quer dizer, quem não tem o cortador de laço, faz do jeito que eu expliquei aqui, tá bom? Então, vamos lá, separamos os laços, as folhas que eu fiz, né? Assim, fiz algumas folhas, então, é só você pegar um pedacinho de massa, fazer um canudo comprido, tá? Amassa, e pega a sua ferramenta, dá um pique aqui no meio, ó, e aí, ficou as folhas, que é assim, tá? Bem, expliquei todo o passo a passo, como faz as tripas, as flores pequenas, as flores, as folhas, já expliquei como colocar isso aqui, então, agora nós vamos montar, eu vou pegar aqui, a cola, vou passar, atrás, a minha, tá tudo ressecado, que eu comecei a fazer esse vídeo ontem de noite, não consegui, porque é do som do vizinho, mas vai dar tudo certo, vamos colar, vamos colar, vamos colar, vamos colar, gente, olha, eu tô abrindo a minha loja, tá? A J.D. Artesanato, o link dela está na, aí na descrição do vídeo, e eu tô colocando as coisas devagar, tô colocando as coisas devagar, eu espero que em breve ela esteja lotada, por enquanto eu tô botando só biscuit, mas vai ter várias coisas que eu vou colocar, tá? E aquele negócio, quem morar na região de Alcântara, São Gonçalo, Niterói, pode, pode entrar no Zap, se quiser alguma coisa, que eu entrego sem pagar frete, né? Agora, quem morar longe, compra pelo site, tá? Então, dá uma força aí, gente, porque eu vivo do biscuit, eu sou chefe de casa, por isso que eu sempre peço a vocês pra curtir, e compartilhar, porque todo o material que eu compro por aqui também, pra ajudar vocês, eu compro com o dinheiro do YouTube, não é muita coisa, mas dá pra me comprar o material, dá pra me pagar uma luz, então, eu, por isso que eu peço a vocês pra curtir, compartilhar, porque, é, uma mão nova a outra, é só apertar o botão, assim, curtir, né? Compartilhar, e vocês estão me ajudando, assim, eu sou muito grata por isso, tá bom? Ó, colei aqui as folhas da tulipa, agora eu vou colar as tulipas, aí você pode colar, assim, do jeito que vocês quiserem, tá? Eu vou colar uma aqui no meio, vou colar uma aqui do lado, colar uma aqui, a gente faz o acabamento, vou colar, vou colar, uma aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, e vou colar, e vou colar, outra aqui, e vocês colam do jeito que vocês quiserem, tá? o que que dá bom pra fazer, eu vou pegar, uns pastéis secos, na cor laranja, vocês fazem a cor que vocês quiserem, tá? E vou clarear um pouquinho essas tulipas nas pontas, nas pontas, tô colocando laranja, mas vocês podem botar a cor que vocês quiserem, tá? Aí sabe o que fica bonito também? Se ela for branca, né? Depois que eu fiz elas vermelhas, eu quis botar, fiquei pensando que a branca ficaria muito mais bonita, branca ou rosa, também, né? Eu tenho muita pegação com o vermelho. Ó, nas pontas, você pode botar o laranja, tá vendo? Gente, as meninas têm me perguntado qual caneta que eu uso para fazer o biscuit, né? Olha, eu uso caneta gel, qualquer caneta gel, chegando na papelaria, pede uma caneta gel, qualquer caneta gel funciona. Eu gosto muito dessa aqui, mas eu, ela perdeu o nome, eu tenho que comprar para falar o nome para vocês. É open não sei o quê, ela é difícil a besta de achar, eu tô procurando ela para comprar de novo, aí eu, vai vir com o nome, eu falo para vocês. Eu comprei essa aqui também, que eu gostei, e aqui tá escrito marcador, 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 ponta dupla, marcador ponta dupla. É uma ponta mais grossa ou uma ponta mais fina? é só vocês comprarem caneta gel, tá? Qualquer uma funciona legal. mas na papelaria, tem umas que vende na loja de artesanato, que não é boa, você compra, no outro dia já estão secas. E essa aqui, por exemplo, tem dois anos, ela não acaba. Ela é muito boa, ela tem dois anos que eu tenho ela. Agora eu tenho que procurar onde tá vendendo ela, porque ela é difícil de encontrar, gente. A hora que eu encontrar, vou comprar até uma porção boa, e vou botar na loja para vender. Ela é difícil de ver assim, ela é ótima. Aí depois que você clareou as pontas com laranja, eu vou pegar um verde, de espastel verde. e vou esfumaçar embaixo. Embaixo. Gente, eu envernizo todos os meus potes, tá? Porque tem gente que não gosta de envernizar, mas eu tenho potes de mais de dez anos comigo, que nunca perdeu a cor, nunca estragou, nunca danificou, porque eu uso o verniz, e aí ele protege, você pode lavar. Aí o pessoal pergunta, que verniz? Eu uso verniz spray, eu protejo o vidro, e pinto só o biscuit com verniz spray, que vende no material de construção, é um verniz chamado decor, que ele tem até uma bicicleta no desenho, na frente do vidro, uma bicicleta, decor. Então eu uso esse, protejo o vidro, e pinto somente o biscuit. E é muito, muito, muito bom esse verniz. Pra pote, pra madeira, essas coisas, tá bom? E aí, ó, com pouca coisa, você faz num pote, nossa, tremendo, que lindo. Vai estar também na loja, esse pote pra vender, tá, gente? Olha que coisa mais linda. Pode fazer também sombrear um pouco mais, as pontas das folhas, tá? Pode, vai estar na loja lá, na descrição do meu vídeo, tem o endereço da loja, dá uma força pra amiga de vocês, tá? E aí, olha, tá vendo que coisa linda? Agora a gente vai aplicar. Só um minuto. Aí, como eu tava falando, né, meninas? Botei ele aqui no suporte pra facilitar pra vocês, ó, esse suporte foi a minha amiga, Cida Souza, de São Paulo. Ela sempre me manda presentes, ela é minha fã, ela sempre me manda presente, ela me presenteou com esse suporte, e eu decorei, olha, eu decorei com bichinhos, borboleta, ela que mandou pra mim, Cida, sinto muito a sua falta, cadê você, minha amiga? Então, vamos lá. Continuando aqui o nosso pote, botei aqui pra vocês verem melhor, tá? Nós vamos agora, vou colar os lacinhos. Vou colar os lacinhos. Ó, vou colar essa fitinha aqui de lacinho. Duas, duas fitinhas de lacinho, vou colar pra cá. Vou colar o lacinho aqui embaixo. Olha que legal, tá vendo? Vou colocar, vou colar outro lacinho aqui do lado. Tá vendo? Vou pegar a tinta branca. E vou fazer. Aí, vou pegar a tinta branca, e vou fazer umas bolinhas aqui no meu laço, pra dar uma clareada no meu pote. Tá vendo, meninas? Qualquer uma pode fazer esse pote. Não usei muito material, tá? Dei dicas importantes. Todo mundo pode fazer. Tá vendo? Vamos dar uma clareada aqui. Nosso laço. Eu fiz o laço marrom, vocês podem fazer aí da cor que vocês quiserem, tá? Tá? E aí, gente, entrou em contato comigo o rapaz, ele é chamado Gustavo Oliveira. Gustavo, beijo pra você, ele quer que eu mande beijo pra irmã dele, a irmã dele é chamada Fabiana Oliveira. Fabiana Oliveira, obrigada pelo seu carinho, tá, meu amor? Que você tá sempre aí olhando meus vídeos, compartilhando. Ele me falou que ela é muito minha fã. Gente, eu fico muito feliz, gente. Fabiana Oliveira, muito obrigada pelo seu carinho, tá, meu amor? Me deixa uma mensagem lá no Facebook, Fabiana, pra me falar um pouquinho com você, tá? Ai, muito bom isso, gente. Então, vai se formando aqui o pote, olha que legal, tá vendo? Vou botar mais em pé pra vocês verem. E agora a gente vai pegar e vai começar a colar as florzinhas. Vamos colar as florzinhas que eu fiz. Ó. Vamos colando pra dar uma clareada. um pote super luxuoso, né, gente? Super luxuoso. vocês vão vendo aí os melhores locais que você pode colar. Dá uma clareada, né? Fica muito legal. e você pega deixa eu botar mais um pedinho aqui. Aonde você colocar, fica legal. Vou pegar aqui a massinha branca. Vou fazer algumas bolinhas. Quem quiser botar pérola, pode botar. eu vou botar bolinhas brancas como miolinha, tá? aí é só passar cola e ir colando os miolinhas das flores. Muito legal. sai colando. Sai colando. Opa. Então, nós fizemos aqui até aqui o pote, né, gente? Só abrir aqui com o giz pastel seco, em cima, branco, pra poder dar uma clareada, né? E aqui nós terminamos a parte da frente do pote e vamos fazer a tampa, tá? Vamos fazer a tampa. Deixa eu ajeitar aqui. Vou tirar a tampa. Botar aqui do ladinho. A tampa, eu vou fazer simplesinha a tampa, mas bem feitinha com a mão, né? Eu vou fazer vermelha. Vocês podem escolher aí a cor. Tem laranja, marrom, verde. E aqui eu vou fazer vermelha, tá? Nossa, minha massa colou tudo. Ai. Então, vamos lá, massageando. Vamos abrir. Vocês riscam a tampa com estilete, tá? Pra poder agarrar melhor. Eu não tive tempo de riscar, vou botar assim mesmo. Então, vamos abrindo. Vamos abrindo. Vou pegar um rolinho. Tem uma textura de flores, mas você pode pegar um rolinho que vocês tiverem aí e quando tiver, pode botar lisinho mesmo. e eu vou fazer uma textura de flores. Vou botar um pedacinho aqui que eu já botei. Ó, flores. Tá vendo? Vou passar cola. e vou atravessar aqui. vamos cobrir a tampa todinha. vamos puxar pra dentro e vamos tirar a rebaça. As meninas me perguntam, Joana, depois seca? Não... A massa não... Não fica aparecendo aqui? A tampa? Gente, olha, eu só trabalho com massa dura. Eu... Quando eu chego pra comprar a massa, as meninas estão escolhendo aquelas massas molinhas, eu vou pegando as duras. Eu só trabalho com massa dura. Então, o encolhimento dela é menos, né? E também, se acontecer de parecer, eu faço uma tirinha fininha e faço um acabamento em volta. Biscoito sempre pode consertar. Entendeu? Ó, faço uma tirinha fininha e faço um acabamento em volta. Se acontecer isso. Mas comigo é difícil porque eu só uso massa dura. Eu não uso massa mole porque massa mole o biscoito fica um biscoito colado, pesado, entendeu? Não é legal. Então, eu só uso a dura mesmo porque o cabelo fica... não fica grudado, não fica nada. Fica tudo muito legal. Ah, as pessoas me perguntam que massa que eu uso. Parece ser gostosa de usar, não sei o quê. Gente, eu uso a massa mais barata do mercado. Não existe massa ruim, existe artesão ruim. A hora que eu tiver um patrocínio de massa, aí eu faço a propaganda da massa. Mas enquanto não tiver, eu uso a mais barata do mercado porque eu tenho que comprar, tá? Essa foi boa, né, gente? Não existe mesmo, não. Qualquer massa eu trabalho e fica perfeito. Ai, gente, é um barato vocês. aí, eu boto aqui, ó, ajeito certinho, colo, tiro o excesso, e se cor, que bem, já. vou pegar aqui o verde. Vou fazer algumas folhinhas, faço umas coxinhas, tá vendo? As coxinhas. pego aqui, pego aqui o goleador, ó, que tem essas marquinhas, fiz aqui, ó, não gosto desse grande, eu gosto mais desse pequenininho aqui, ó. Dou uma amassadinha, 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 que sobrou, aquelas florzinhas. Né? Faço um miolinho branquinho. Colo o vento. Vou botar aqui. Tá vendo? Vamos botar aqui no nosso vidro. Aqui tá o nosso vidro de tulipas lindo e maravilhoso, olha. Ileção na hora da JD Artesanato. Olha que coisa mais linda, olha. Com a tampa. Olha. Viu? Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Um pote super luxuoso. Assim que estiver seco, também vai para a loja da JD Artesanato, que tá aí na descrição do vídeo, tá bom, gente? Beijos pra você e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.